Até no papel, você viu? De dia fica melhor Ele vai apagar esse bolso De dia, é, ou se vai De dia fica da hora, gente Não tem que ir É bom tempo, mano É? É melhor assim, eles colocam Para segurar a cordeira Não tem alguma coisa É A bala do sol da zona está tudo voando Você pode fazer um caprichado para fazer um lugar Para dar uma soltura Uma fomeira, né? Não, para dar uma soltura Para dar uma bala do sol da zona Para dar uma bala do sol Não consegue Não consegue É porque tem mais desigualdade em cima É Esse aqui é? Esse aqui é? Esse aqui é? Ah, sei lá Está para lá irromado Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Ela está dando terninha? Ei! E ai! Ela está mandando Tá queimando essa vez, né? Será que ele vai? Será que ele vai? Será que ele vai? O que é isso? 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 O que é isso?